Não crie limites para si mesmo, você deve ir tão longe quanto a sua mente e permitir o que você mais quer pode ser conquistado. Eu sou o professor Maurício e essa aula é de conjuntos de números racionais. Neste vídeo iremos ver reta numérica e comparação de números racionais. Primeiro a gente vai olhar o seguinte detalhe, o que são os conjuntos numéricos? A gente vai pegar aqui, vamos pegar aqui uma tintinha, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos esses grupos, esses conjuntos, conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais. Lá no sexto ano, quando você começou a estudar, a gente achava que só existia esse grupo, o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. E aí a gente fazia assim, vou pegar aqui uma chavezinha, e começava com zero, um, dois e ia embora. Beleza? Esse era o conjunto dos teus sonhos. Também tinha o conjunto dos números naturais com asterisco. Aí você pensa, o que esse asterisco faz, Léo? Aí você fala assim, não, parceiro, calma, é só tirar o zero. Como assim? Quando ele tem um asterisco, diz que não é para incluir o zero. Então, é um, dois e vai embora. Beleza? Então tá, quando você passou para o sétimo ano, você aprendeu que existia mais um conjunto. Que esse conjuntinho aqui era um conjunto pequeno, era o menor. Ou seja, era o menor conjunto que tinha, os números naturais. Você descobriu que tinha um conjunto maior que ele, era o conjunto dos números inteiros. E aí, o conjunto dos números inteiros, apareceu que o zero, que era o começo teu, ele era apenas o começo da broca. Porque nós tínhamos números para cá, que éramos positivos lá. Um, um, dois e vai embora. Mas também para trás, tinha os números negativos. Por exemplo, menos um, ele ia descendo. Os números negativos eram o contrário. Quanto maior o número, menor ele era. E eles também nunca tinham um fim. E aí, a gente tem o conjunto dos números inteiros. Positivos e negativos. Claro, lembrando que nós temos o z, o conjunto dos números inteiros, com o asterisco. Que dali, não inclui quem? O zero. Tá. Beleza. Ou seja, você descobriu esse novo grupo. Ou seja, todo mundo aqui, estava dentro. Ou seja, você tem o conjunto dos números inteiros. No sétimo ano, ainda, o professor entrou nos conjuntos dos números racionais, que é o objetivo da nossa aula. Que são, basicamente, as frações. Que são representadas pela... Pela essa forma. Um número em cima, que é o numerador. E um número embaixo, que é o denominador. Todos os números que são representados pelos conjuntos racionais. Os conjuntos racionais, eles têm todos os naturais, todos os inteiros, e têm os rios racionais. Ou seja, nós tínhamos uma área, e é representada pela letrinha Q. Então, nós temos nos conjuntos racionais, por exemplo, o número 5 negativo. Que pode ser escrito na forma de fração. Como? Menos 10... Olha, vamos lá. Menos 25. Divididos por 5. 25 dividido por 5, dá 5. 25 negativos dividido por 5, dá 5 negativos. Então, 5 pode ser escrito na forma de fração. Mas, também, temos o 3 meios. Caracas! Aí, vem lá o 0. O 0, na realidade, não é um número nacional. Ele está na reta numérica. Tá bom? Dificilmente você vai conseguir escrever o número com o 0. Mas, vamos supor que o 0 é um número nacional, mas se a gente estivesse aqui em uma reta numérica, o 0 estaria. Peço perdão. Agora já foi. Aqui, temos, por exemplo, o número 1. Vamos ter, também, aqui, o 5 quartos. Ou seja, as frações aparecem nos números racionais. Só que, aparece, também, o conjunto dos irracionais. E você que está aí, está voando, que fez comigo, já viu o que é. Quem são os números racionais? São os números, por exemplo... Uma curiosidade, as raízes quadradas. As raízes quadradas são racionais. Só que, as raízes quadradas que não dão exato, por exemplo, olha o raiz de 2. Olha, olha essa quantidade de número. Esses números aqui, eles são dízimas, a gente pode até chamar dízimas não periódicas. São os números irracionais. Você não consegue transformar em fração. Essa é a característica dos números irracionais. Que a gente vai olhar como esse conjunto aqui, que é. Então, as números naturais, os números inteiros, os números racionais. E esse novo grupinho, que é um grupinho aqui, que é diferente de todos. Que são os irracionais. Por exemplo, então, a gente vai entrar as raízes quadradas e números exatas. Olha, olha a raiz de 3. Olha a raiz de 5. Olha a raiz de 6. E o nosso amigo, quem é esse? É o nosso amigo pi. O pi é um número irracional também. Ele tem inúmeros números aqui atrás da vírgula. Ele vem até aqui, sai do vídeo e vai embora. Na NASA, por exemplo, eles usam até a 15ª casa. Beleza? Para fazer os cálculos deles. Mas tem cada vez... Aqui em cima eu coloquei, olha. Aqui, só que tem uma quantidade razoável. Eu vou até dar uma parada aqui, vou mostrar. Olha que curiosidade aqui. Eu peguei aqui no Wikipédia. Aqui tem, por exemplo, algumas casas do número pi. E se vocês olharem, cara, eu falo assim, vai lá, meu Deus, e tudo isso aqui e vai embora. Beleza? Ok? Mas vamos lá. Voltando lá para o nosso vídeo. Então, nós temos... Se a gente olhar, então, nós temos... Vamos pegar aqui, olha. Nós temos os naturais, os inteiros, os racionais. Esse grupinho aqui, que é dos irracionais, que a gente já viu que são números esquisitos, né? Todo mundo, todo o povo, olha que pessoal, todo mundo está dentro do conjunto maior, que é os números reais. Quem são os reais? São os irracionais, são os racionais, são os inteiros e são os naturais. Na realidade, esse aqui é o papai. Ou a mamãe de todos. Ou seja, a gente brinca assim, é o Deus dos conjuntos. Até aparecer mais um cara lá na frente. Beleza? Vamos lá? Nós vamos ver o que são os números imaginários. Mas depois, isso é para uma outra aula, tá? Tá aí. Eu fiz aqui uma reflexão, né? Os números naturais, eu já expliquei. Os números inteiros são os negativos, tem os positivos. As frações, que são os números racionais. Os caras esquisitos, que não dá para colocar em forma de fração. E as raízes quadradas não exatas, que nem, por exemplo, o número raiz de 2. Todo mundo aqui está dentro de um conjunto maior, que são os números reais. Beleza? Reta numérica. Nos números racionais, ao fundo, uma música de jazz. Vamos lá. Os números... Como é que eu coloco esses números aqui? Bom, eu só esqueci de colocar. Aqui vai ser um negativo e aqui vai ser um positivo. Aqui um negativo e um positivo. Aqui um negativo e um positivo. Vamos colocar na reta, primeiro, na reta numérica, como é que eu coloco esses números racionais? Vamos colocar o zerão no meio. E para cá nós vamos crescer os números e para lá nós vamos diminuir. Beleza? Como é que eu faço para colocar, professor? Então, vamos pegar o 3 oitavos. Como é que eu faria para pegar o 3 oitavos? Onde é que eu coloco? Cara, a regra mais fácil de todas, em vez de fazer desenho, é pegar o 3 e dividir por 8. 3 oitavos. 8 não dá para dividir por 3. Eu ponho uma vírgula. Vem o zerão de graça. Põe na frente aqui e dá vírgula o zero. 8 vezes quanto que dá 30? 8 vezes 3, 24. Ok? Sobrou seisão. Vem o zero de graça. 8 vezes 7, 56. Vamos parar por aqui porque vai sobrar 4. Vai dar 54. 8 vezes 7, 56. Desculpe, eu falei 56. E vai sobrar 4. Vai dar 40. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, dá 0,375. Onde é que eu ponho 0,375? Tem o negativo e tem o positivo. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho o número 1. Eu tenho o número 2. Não tem. Vamos colocar o número 1. O que é 0,300? 0,300 eu faria aqui. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Dividir esse par em 10 partes. Esse 0,375. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui. Entre o 3 e o 4. 0,375. Como se fosse 0,4. Aqui é 0,3. Quase no 0,4. Então, nós vamos pegar 1, 2, 3, 4. Vamos levantar aqui. E aqui vai dar o menos 3 oitavos. E aqui, vamos ver se eu consigo dividir melhor. Aqui, ali ficou feio. Vou pegar a metade que é 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Eu fazia com régua, né? Mas tudo bem. Vamos lá. E o 3 oitavos positivos, eu vou colocar aqui também. 1, 2, 3. Aqui. Vamos levantar uma plaquinha aqui. 3 oitavos positivos. Tá. E coloquei na reta no meio. Agora, 5 meios. 5 meios. É o 5. Divididos por 2. Eu sei que dá 2,5 de cabeça. Mas 2 vezes 2, 4. Para 5, restam 1. Dá para dividir 1 por 2? Não. Põe uma vírgula e vem o zerão de graça. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, 2,5. 2,5 vai ser aqui o 3. A metade entre 2 e 3, 2,5. Então, eu colocaria os 5 meios aqui. Positivo. Beleza? E aqui eu vou abrir o 2. Só que aqui 2 negativo. Eu esqueci aqui. E aí, o 3 negativo. Olha, quem me falou. Ah, esqueceu. Não esqueci, não. Acabei de colocar. Eu só queria ver vocês falassem para mim que eu tinha esquecido. Beleza? Entre 2 e 3 é o 2,5. Vamos levantando aqui. E é o menos 5,5 na reta numérica. Beleza? 3 quartos. Como é que eu faço para pegar o 3 quartos? É o 3 divididos por 4. Dá para dividir 3 por 4, não? Põe uma vírgula, vem um zerão. Vem um zero de graça. 4 vezes 7, 28 para 30, restam 12. Eu vou até parar, porque dá 0,7. E não tem... Aqui tem o 0,3. 0,7. A gente vai pegar assim. Essa aqui é 0,5, 0,6 e 0,7. Vou até aumentar lá em cima. Aqui eu vou pegar o 3 quartos. Ficava 3 quartos positivo. Ok? E aqui também 4. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Levantar aqui para cima o menos 3 quartos negativo. O reto é fazer com reguinha, tudo bonitinho. Mas dá para dar uma ideia para vocês como é que se lê as frações representadas na reta anumérica. Comparações e frações. Aqui a gente vai usar os seguintes símbolos. O símbolo de maior. Como é que eu sei que é maior? É o 7. O símbolo de menor. Como é que eu sei que é menor? E vira um 4. E o símbolo de igual. Vamos comparar essa fração com essa. Elas são... Ela é maior, igual ou é menor? Aqui é simples, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, 10 divididos por 2, dá 5. 20 divididos por 4, dá 5, ó. Essas frações aqui são iguais. Beleza? 5 sétimos e 6 oitavos. Ela é igual... Não são iguais, tá, cara, né? Aqui não dá para dividir... Se eu dividir 5 por 7 e 6 por 8, é isso que eu vou fazer. Vou pegar lá. 5 divididos por 7. E desse outro lado, 6 divididos por 8. Apareceu o primeiro número, depois a vírgula, a gente vai ver quem é maior. Não dá para dividir, põe uma vírgula e põe o zero. Não dá para dividir, põe uma vírgula e põe o zero. São parecidos. Agora, vamos lá. Vou colocar o zero de graça. E o zero de graça. 7 vezes quanto? Que dá cerca de 50. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Não é? Vai sobrar 1. Pare que eu vou lá do outro lado. 6... 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Opa! Vai sobrar 4. Beleza! Então, tá. Aqui vem um zero. 7 vezes 1, 7. Para 10, sobram 3. Nós estamos com 0,71 aqui e aqui. Vamos ver quem é maior. Tem um zero. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Opa! Esse cara aqui é maior. Ou seja, 5 sétimos em relação ao 6 oitavos. 5 sétimos. Ele é menor que o 6 oitavos. Eu comparo o primeiro com o segundo. 7 terços e 5 quartos. Quem é maior? Tá bom? Ficaria fácil de ver que essa fração aqui, ela está dividida em... Mas vamos lá. Vamos lá fazer a conta primeiro. Vamos fazer a conta usando o mesmo método. 7 divididos por 3. E o 5... Já aqui já dá... Quando vocês começam a conta, já dá para ver que é maior, tá? Porque 3 vezes 2 são 6. Para 7 restam 1. Já deu 2 inteiros, não deu? E aqui, 5 divididos por 4 dá 1. 4 vezes 1, 4. Para 5 dá 1. Aqui dá 1 inteiro. 2 inteiros é maior que 1 inteiro. Então, 7 terços é maior que 5 quartos. Eu comparo essa com essa. Fechou, povo? Esse é o vídeo que a gente queria apresentar para vocês. Valeu! E aí, vou começar. Obrigado.